O bispo da diocese de Rio Branco, Dom Joaquim Pertinês, 70 anos de idade, foi internado no domingo à tarde na unidade de terapia intensiva do Hospital Santa Juliana, após ser acometido por uma forte febre no sábado à tarde. O religioso, que atualmente mora na companhia de outros padres e freiras na casa de passagem em Sousa Araújo, amaneceu o dia reclamando de dores no corpo. O quadro foi complicado com o passar das horas. Mesmo assim, em relação à internação, a equipe médica ressalta que ocorreu, mas por precaução. O vice-presidente do Hospital Santa Juliana, Padre Jairo Coelho, disse que o quadro clínico de Dom Joaquim evoluiu, foi estabilizado. Ele continua hospitalizado apenas, cumprindo alguns protocolos médicos, mas que deve ter alta médica em breve. Entretanto, Dom Joaquim foi submetido a uma bateria de exames, que vão indicar as causas dessa indisposição, que gerou febre alta. Os médicos estão esperando o diagnóstico para avaliar melhor os procedimentos, mas de acordo com o Padre Jairo Coelho, ele foi transferido na manhã de segunda-feira para o apartamento e pede aos fiéis que continuem orando pelo restabelecimento dele. Sobre a saúde de Dom Joaquim, temos a informar que ele está bem, graças a Deus. No sábado, ele teve uma indisposição, uma febre alta, por isso foi encaminhado para o Hospital Santa Juliana, e como a febre veio a persistir, ele foi para a UTI, por medida de precaução. Agora, pela manhã, ele já teve alta da UTI, está no apartamento, está se recuperando bem, graças a Deus, mas continuamos rezando aí pela plena recuperação do nosso bispo diocesano, Dom Joaquim. Enquanto os resultados não saem, o chefe da Igreja Católica no Baixo e Alto Acre e na região do Purus, no Amazonas, vai continuar internado até que as dúvidas da equipe médica sejam dirimidas.